O salmista entendeu o que muita gente não entende. O que, missionário? Que a vida dele é muito breve. Tem gente que acha que vai ficar eterno por aqui para sempre. No Salmo 39, versículo 5, ele escreveu Eis que fizeste os meus dias a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. E, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Só tem uma maneira de você desfrutar da vida temendo a Deus. Porque o tempo é muito curto, meu irmão. E o momento que você passa sem temer a Deus, vai lhe dar um prejuízo maior. Porque você vai passar um momento tentando se acertar com Deus. Então passe a temer a Deus. Você simplesmente vai desfrutar muito mais que qualquer outra pessoa. Veja esse testemunho, já volto para orar. Eu não enxergava, só passava, era de longe. Aí eu olhei assim, esse quadro, eu não via nada. Agora eu vejo as letras tudo igualzinho. Palmas para Jesus, pessoal. E a perna. E a perna. Artrose e artrite, sarô também. A senhora tinha artrose e artrite. Como é que a senhora andava com esses males? Aí eu tinha febrite. Eu não andava, eu segurava nos corrimões. Eu sou um corrimão. Faz quanto aqui? Como é que a senhora andava? Era assim, subindo, minha menina segurando do lado, meu genro do outro. Agora está bem. Então dá a volta da vitória aqui, irmã. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu paraliso toda a obra do inimigo. E eu expulso, eu ordeno e digo, saia em nome de Jesus. Obrigado, Pai. E amém.